Aqui nós estamos na sexta-feira, entramos nesse clima de sextou. Vamos começar a se programar, mostrar pra você as atrações pro final de semana? É hora da Agenda Cultural, aqui na tela do BG. Nossa primeira parada é na Feira Londrina Criativa, no Norte Shopping. O local vai ser palco de uma degustação de flores comestíveis. A confeiteira Cristiane Santos vai mostrar que, além de lindas, as flores podem ser deliciosas também. A feira vai ter biscoitos, bolos e muitos docinhos preparados pela chefe, com essa linda e deliciosa iguaria. O evento é amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite, e no domingo, das 2 às 8. Essa é pra quem quer levar a criançada pra ver um espetáculo. O Circo Balão Mágico estará em Londrina nesse fim de semana. Malabaristas, palhaços e o Globo da Morte são apenas algumas atrações do evento, que conta também com o show da Disney. No sábado e domingo, os shows começam às 4 da tarde, às 6 e às 8 da noite, no estacionamento do Londrina Norte Shopping. Para as crianças, o valor da entrada é de R$ 10,00 e para os adultos, R$ 20,00. Para quem quer dar risadas no sabadão, o Balã Gandã vai ser palco do show de stand-up, se é que você me entende. No espetáculo, o comediante Rafael Gannin vai contar histórias da vida dele, dos relacionamentos e dos causos do dia a dia. O show começa no sábado, às 9 da noite. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Simpla. A classificação indigativa é de 16 anos. E estou chegando em Londrina de Celta, hein, gente? Vem me assistir. E vai ter clássico nas telonas do cine Vila Rica, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Depois de 21 anos do lançamento, o filme que marcou uma geração, volta a ser exibido nos cinemas. O longa conta a história da chegada de Harry na escola de bruxos de Hogwarts. A experiência promete ser uma viagem nostálgica para os fãs. E para quem nunca assistiu, dá aí uma boa ideia para o seu final de semana. Nossa última parada é no Cine Teatro Ouro Verde. O local vai sediar o show Clara Crocodilo, com participação de Arrigo Barnabé, TT Espíndola e a banda londrinense Aminoácido. A apresentação será amanhã, às 8 da noite, e vai encerrar a edição especial do CirculaSons. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla, mas corre, porque eles já estão acabando. Sexta-feira, então, é dia da nossa agenda cultural aqui na tela do BG.